A festa beneficente foi realizada na fazenda São Judas Tadeu. Cerca de 250 pessoas estiveram no evento, que contou com rodadas de bingo e a apresentação do violinista internacional Alírio Mello. Aos convidados foram servidas massas e pizzas e também teve a apresentação da companhia Rosana Monterani de Baleia. A empresária e organizadora Petra Munhoz faz parte do grupo Amigos do Lar há mais de nove anos e junto com a comunidade realizou o evento para o término da piscina e de uma área gourmet que está sendo construída para os momentos de lazer dos idosos atendidos pelo Lar São Vicente de Paulo em Alfenas. Acesse o nosso site www.mesmerism.info